Eu aposto que tem muita gente que tá cansada de ouvir que jogos AAA e até mesmo jogos AA estão ficando cada dia mais caros de produzir. Nesse vídeo eu vou te explicar de maneira fácil, resumida e até boba do porquê os games estarem tão caros. O objetivo desse vídeo não é te dar uma ordem certa de como as coisas acontecem, até porque cada estúdio tem a sua maneira de atuar. Mas, pelo menos você vai sair desse vídeo entendendo mais ou menos o porquê dos jogos serem tão caros. Imagina aí que você montou um estúdio, contratou pessoas e quer começar um projeto. Bom, após desenvolver um projeto, um escopo, você precisa de dinheiro. Alguns estúdios têm investidores, outros estúdios, principalmente na Europa, conseguem suporte do governo. Outros pedem empréstimos ou fazem projetos pra arrecadar dinheiro. E outros têm dinheiro em caixa, né? São estúdios ali mais independentes. Isso depende muito de cada estúdio e de país pra país. Imagina só que esse jogo que você vai desenvolver vai levar 5 anos. Assim, pessoal, a gente sabe que o desenvolvimento de jogos é um processo complexo que exige uma equipe de profissionais altamente qualificada. Só que assim, os salários desses profissionais estão aumentando constantemente, o que contribui para o aumento dos custos de desenvolvimento. Se o jogo passa 5 anos em desenvolvimento, serão 5 anos pagando todos esses salários. Dependendo do jogo, é comum os estúdios contratarem paisagistas, arquitetos, coreógrafos, atores para captura de movimento. Também é comum a contratação de dubladores, porque nem sempre quem faz o mock-up dubla. Às vezes o estúdio também tem que contratar modelos, só pra tirar ali o molde da face e ter a referência do rosto dos atores. Os estúdios também contratam empresas ao redor do mundo para fazer as dublagens e a localização. Se o jogo tiver 7 idiomas, são 7 empresas de dublagem que ele vai ter que contratar para fazer a localização. Se o estúdio não tiver um estúdio de mock-up próprio, ele terá que alugar um. Também temos os custos de licenciamento, isso porque o estúdio pode usar músicas famosas, alguma marca ou também alguma tecnologia. Então tem que pagar a propriedade intelectual. O estúdio também precisa pagar compositores, em alguns casos, orquestras inteiras para fazer as trilhas sonoras. Falando em música, às vezes os estúdios contratam artistas da música para fazer músicas próprias. E aí, meu amigo, não é barato não. Também existem muitos jogos no qual só a equipe interna não é o suficiente. Então começa o processo de terceirização de artistas de modelagem, animação, conceito e etc. Se não tiver um estúdio de digitalização, também será necessário a contratação de uma empresa para fazer a digitalização dos modelos. Se não tiver equipes próprias de CG, vai ter que terceirizar uma empresa para fazer isso. Isso é algo muito normal. Não fique pensando aí que isso é coisa de outro mundo, que isso acontece muito, você nem imagina. Mesmo quando o estúdio é grande, tem estúdios de mock-up, scan, tem os custos dos equipamentos, sabe, das lâmpadas, das câmeras. Outra coisa que é comum, que eu quase esqueci, é a contratação de equipes de pesquisa. Dependendo do jogo, vários tipos de profissionais são chamados para trabalhar como consultores. Se o jogo necessitar de tecnologias e recursos não disponíveis no mercado, a criação de novas ferramentas também entra como custo. Outra coisa muito comum é a expansão da equipe. O estúdio vai lá e ele contrata mais pessoas para poder dar conta do desenvolvimento. Quando o estúdio tem outras filiais, ocorre uma mobilização e aí os custos triplicam. Também temos os custos de marketing, que incluem a criação de trailers, anúncios e outros materiais de marketing. Detalhe, em muitos casos, esse marketing tem que ser feito para o mundo todo, é algo global. Ou seja, é um marketing com várias línguas, vários investimentos ali de arte em banners, metrôs, propagandas em várias redes. Também temos os custos de distribuição, que incluem a impressão de cópias físicas e até mesmo da distribuição digital. Se você passa 4 ou 5 anos desenvolvendo um jogo, são anos gastando dinheiro em vários setores. Nem tudo é pago mensalmente. Tem coisas ali que são contratos. Mas quem trabalha 5 anos, não recebe bicharia. São contratos bons. Estúdios como Rockstar, dentre outros gigantes, que passam muitos anos desenvolvendo jogos, tipo mais de 5 anos, São estúdios que tem muito dinheiro em caixa, que conseguem segurar o desenvolvimento. Quanto mais tempo o jogo fica em desenvolvimento, mais caro ele vai se tornando. É por isso que você vê muito estúdio aí desesperado para lançar logo o jogo, e jogo sai todo bugado, todo... Enfim. O desenvolvimento de um game tem muitas variáveis, e até mesmo gastos que nem imaginamos. Outra coisa que eu ia esquecendo também de mencionar sobre os profissionais, é que muitos deles recebem bonificações. Principalmente quando o jogo começa a lucrar bastante. Então é comum muitos estúdios pagarem bonificações, pagarem horas extras, e aí o custo vai lá para cima. Por isso que é muito comum você ver jogo custando 200, 300 milhões. Jogo que apenas se paga é prejuízo. Ah, Vitor, mas pelo menos ele se pagou. Não, esquece isso. Não é bem assim, não é assim que as coisas funcionam. Precisamos levar em consideração que tempo e o suor derramado não se recupera. Tipo, você passa 5 anos desenvolvendo o jogo, gasta milhões, e no final o jogo só se paga, não tem lucro. Muita empresa já foi para o buraco por conta disso. Um jogo que não alcança lucros imediatos, dá prejuízo. Jogo que apenas se paga, dá prejuízo. Jogo que leva muito tempo para dar lucro, prejuízo. Bom, o objetivo desse vídeo foi fazer você entender de forma simples algumas coisas, beleza? Foi só mesmo para tirar dúvida. Espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a você e sua família. Te vejo em um próximo vídeo, se assim ele permitir. Considere virar membro no canal. Isso ajuda muita gente. Valeu!